Shhh, cês tão atrapalhando a cerimônia! Spike do Like, você promete azarar o Caramelo e obrigar ele a deixar o like nos vídeos do Lucão, na saúde e na doença, pelos próximos 7 anos de sua vida. Caramelo, você promete amar e respeitar todas as ordens que o Spike do Like fizer pra você? Então a noiva pode azarar o noivo! Ai, como o amor do like é lindo! Mas agora tá na hora de fazer outra cerimônia! Clips! Separei os melhores! Começando! Tá ultrando vocês! Lucas Clashion, cês conhecem esse youtuber? Bom, hoje ele inventou de comprar a skin do Sprout apoiando ele mesmo, é claro! E o Sprout Mutante não tá nada amigável! É o Sprout mais aterrorizante do mundo! Ele gosta de comer no café da manhã! Ai, com frangos Clash! Esse Sprout não é nem um pouco confiável! Ele é carnívoro! Não confie nele, Clash, não confie nele! Olha a cara dele! Que cara aterrorizante! Jesse! Geralmente as Jesses são extremamente inteligentes! Essa não foi muito! Repara bem nela! Ela colocou a torreta apenas de uma triple kill por causa da torreta! Jesse, você acha que você pensou bem? Hum... Não! Já parou pra perceber que todo stun ele é caçado pelo mapa inteiro? Não pode se jogar de stun que todo mundo resolve caçar! Inclusive uma share que tá do outro lado do mapa caiu pra cima dele e eu também nunca vi um stun curar tanta sua vida numa partida só! O cara ele meio que morreu e renasceu umas 30 vezes! Já ouviu o ditado? A fruta não cai longe do pé! Esse stun só pode ser filho do outro stun! Ele entra na arena! E um Byron ultra caçador de stun começa a atirar nele! Mano, esse Byron tá muito capudo, não é? Mas o stun numa reviravolta é fantasma! Mas é o quê? E ainda aplica de um dislike! É emote tóxico de brinde pro Byron! Tá! Sejam sinceros comigo! Vocês nunca viram um negócio desse! Três? Eu disse três fangs com skin na mesma equipe! O que que tá acontecendo aqui? Vocês vão ver o nocaute mais rápido da vida de vocês! Um fang aplicou uma triple kill como se não fosse nada! E o melhor é o deboche! Três fangs comemorando ao mesmo tempo! Falando em deboche, essa Eve chegou no final da partida e eram dois mortes contra ela! Bom, o que mortes podem fazer contra uma Eve, clã? Vocês sabem que a ult do mortes funciona na Eve! Então esses dois gêniozinhos do mal pensaram o quê? Vamos juntar as nossas forças! Fazer um timinho contra essa Eve e ficar aplicando ultadão nela! Os mortes começam a aplicar ult na Eve! Ela ficou com 558 de HP! Mas mano, os mortes estavam demorando muito pra pegar ult e ainda erraram! Aí lascou tudo, né? Aí o mortes com 13 cubos versus uma Eve, zero cubos! Olha a cara de furioso dele porque perdeu! O que furioso linda é a do Lucão, bebê? E esse desafio maluco? Só vale levar a Eve utilizando o rolo compressor! Ou seja, nove rola bostas rolando contra uma Eve, clã! E eles só conseguem finalizar ela rolando em cima dela! É, parece que eles conseguiram! Basquete Brawl! Definitivamente um dos modos mais bugados de todo Brawl Stars! Essa cesta, ela virou fantasma, clã! Ele arremessa na cesta e ela parece que virou um fantasma! Não funciona! Bugado! E essa partida de basquetebol que todo mundo caiu menos esse Poco! Sim, clã! Todo mundo da partida desconectou e o Poco tá ali aproveitando a cesta! Nunca ulti em cima de um Spike! Isso se você for um Edgar! Você pode... Desaparecer! Gale! Um Brawler velhinho, mas muito sábio! A estratégia de milhões! Ele colocou o tornado bem no lugar certo! E pulava no jump, caía ali e o tornado empurrava pra... Que estratégia! Na sala de aula, os alunos querem fazer de tudo! Menos estudar! Esses pivete! Ou melhor, esses mulhetes! Fizeram uma mega caixa da vida real! Desenhada folha a folha! Vai abrindo a mega! Ouro! Seis itens, né velho? Seis itens! El Primo! Tem aí o Brock! Muitos pontos de Brock insano! Ok, Spike! Vai colocar o Spike no nível máximo? Não, não, não vai! 8-bit! Ai, seu cãozinho! O que que tá esperando ele? Vamos, meu filho! Acessório... Tá piscando, clã! Tá piscando! Viu o acessório da Jessie, tá piscando! Vai liberar o... Liberou o Leon, clã! Liberou o Leon! Qual Brawler consegue destruir esse quadrado de montanha mais rápido? Bom, os Brawlers conseguem destruir muito rápido! Eu sei! Pegando o Utadão e destruindo com seus poderes destrutivos! Mas o Brawler que consegue destruir isso aqui mais rápido de todos... Não, não é o Bull! E sim ele! Ele! O destruidor! O Dynamike! 18 segundos aí! Uma lenda! Falando em poder de destruição... Quem lembra do bug do morterão no Amistoso? Que o Lucão conseguiria mudar o morteiro e deixar ele extremamente rápido... Meio que mudando o acessório pro acessório da Jessie! Um super morteiro destruidor, clã! Quem lembra disso? Ou melhor, quem lembra do 8-bit mais rápido do mundo? Foi no dia que veio as plataformas de lentidão! Basicamente, se o 8-bit ficasse duas vezes lento, ele conseguia velocidade infinita! Isso é extremamente satisfatório! E eu tenho muita, mas muita saudade! Olha o 8-bit, clã! Um jogador que odeia muito o Edgar resolveu fazer o seguinte... Ele criou uma conta do zero e comprou o Edgar com a skin de Dr. Edgar! E com isso, ele iniciou o seu desafio! Quero colocar 750 troféus num Edgar de poder 1! E ele vai conseguindo! Inclusive, ele tá conseguindo levar até Shelly de Edgar! É uma lenda! Chegou nos 720, 730 e tá chegando! Clã, tá quase! Ele tá quase! Ele tá fazendo amigos, velho! Nem tantos amigos assim! E a sua última partida, ele ficou numa moita! A partida aqui inteira! Ai, bebê! Qual é a chance? Esse cara, além de ser um doutor, ele é muito inteligente! Tá! Ele conseguiu botar 750 troféus num Edgar de poder 1! Se Stumbleguys fosse Brawl Stars! O mapa Block Dash! Seria mais ou menos que... Um mapa de Brawl Stars onde bolhões, caveirões infinitos começam a te atacar infinitamente! E você tem que desviar do caveirão pra não sofrer das consequências! É, um Sprout se sairia muito bem! O mapa Laser Tracer! Seria, é claro... Um 8-bit lançando laser em todos os Brawlers, teleportando e fazendo uma linha de raio laser contra todos eles! Enquanto meteoros malignos do mal caem no mapa pra destruir todo mundo! Onde apenas uma inseria... É mais ou menos isso que aconteceria! E o mapa Bombardeiro! Mapa do Piratão! Você já sabe! Morteiros infinitos da Penny caçariam todos os adversários! E o último a sobreviver a esses morteiros sacanas... Venceria! É muito difícil! Olha o Prostão aí! Meu filho venceu! Quando uma Shelly faz uma amizade verdadeira no combate! Ela salvou a vida dessa Jessie! E essa Jessie será eternamente grátis! Só que essa Jessie, ela não tem muitos poderes! E uma Jessie não é muito forte no combate! Então... Acabaram de levar a Jessie! Acabaram de levar a Jessie! A Shelly tá furiosa! E ela vai acabar com todos eles! Não tem... Não tem um que ela não... Mano, ela ativou o modo God! E agora suas habilidades estão extremamente assustadoras! Mortis, você não deveria ter feito isso! El Primo, você não deveria ter lutado nas... Eu falei! Todo mundo conhece alguém que joga muito, mas muito mal de Byron! E o seu amigo Byron não consegue curar você de maneira alguma! Ele tenta, tenta... Mas não consegue! É... Pelo amor de Deus, acerta... Quando ele acerta... Parece que não funciona a cura! Quando ele finalmente acerta, na verdade... Ele finalizou você! Porque ele não era seu amigo de verdade! Quando um asiático tá jogando Brawl Stars! Asiáticos jogando Brawl Stars é realmente uma coisa séria! Tudo pra eles... É... Um anime! Uma batalha épica pelo Cubo de Poder! O Caramelito invocou um meteoro! Eita caramba! O poder é mais de 8 mil! Você tá jogando um Brawl! Finalmente tá chegando no patamar da Eve! O patamar 30! Bora que é a hora! Liberou a Eve! Foi jogar sua primeira partida de combate com ela! E por uma coisa você não esperava! Você não é a única, Eve, do jogo! Essa já tá nível 11! E você ainda tá nível 1! Ou seja... Não, fica calmo que nem a... Não! Não! Opa! O brabo mesmo é o Eugênico! Ele é o brabo! Você quebra Cubos no Brawl e não aguenta! Você toma um rage, dá vontade até de quebrar o celular, não dá? Ou quebrar a própria cara também! Não vamos quebrar nada! Vamos quebrar só o botão do like! E da inscrição! Pô, cês não tão se inscrevendo! Se inscreve logo, caramelo! Um abraço do Lucão! Fiquem com Deus! Tchau!